Olá rapaziada, começando mais um vídeo aí pra TV Alves Verde, deixa seu like, ativa o sino, se inscreve no canal e também deixa seu comentário aí, é muito importante também o que você acha aí das nossas opiniões, se você é a favor, se você é contra. Bom rapaziada, infelizmente mais uma derrota ontem, em menos de uma semana o Palmeiras foi do céu ao inferno, literalmente, eliminado da Libertadores e agora perdeu pro Santos, já era difícil o brasileiro, agora já jogou a toalha, o Abel na verdade já jogou a toalha faz um tempo, ele sempre fala do Botafogo, Botafogo ninguém vai alcançar, Botafogo não sei o que, me diz aí também primeiro aí se você acha que ainda dá no brasileiro, eu acho que agora já jogou a toalha, agora o Palmeiras aí tem que se preocupar em ficar no G4, né, e vai dar trabalho, tá todo mundo embolado ali, espero que a classificação na Libertadores o Palmeiras consiga, né, porque se não conseguir nem a classificação pra Libertadores o negócio vai ser feio. Bom rapaziada, vou mostrar aqui um vídeo pra vocês, ontem após o gol aí do Palmeiras, né, do Zé Rafael, nem sei se o Zé Rafael chegou a encostar na bola, né, acho que deu uma triscada na bola, mas após o cruzamento o Gabriel Menino se virou aí pra torcida e ficou com a mão no ouvido ali, né, meio que respondendo ou provocando a torcedora do Palmeiras, eu não sei o que você acha disso, eu acho, né, na minha opinião não precisa disso, né, a gente já teve o Breno Lopes aí outro dia e agora o Gabriel Menino e vem sendo muito criticado e também vem sendo criticado porque não vem jogando bem, né, então eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês, após ele cruzar, né, fazer o cruzamento na área, ele já coloca a mão no ouvido em direção à torcida do Palmeiras ali, vamos ver como é que foi. Precisa disso, rapaziada, precisa disso, é, o cara já tá sendo, né, já não vem jogando bem, ele sabe que ele não tá jogando bem, ou ele, não sei, né, o Gabriel Menino às vezes acha que é o Zidane, né, acha que é um fodão, né, com todo o respeito, mas, é, não precisa disso, né, a gente aí já acabou de ser eliminado, é, fez o gol, vai lá comemorar juntos e ir lá pra torcida colocar a mão no ouvido, então eu quero saber o seu comentário sobre isso daí, e também outra notícia aqui, né, o Flamengo já tem tudo encaminhado com o Tite aí, o anúncio deve sair ainda hoje, né, na segunda-feira, mas o Tite tá levando um profissional aí do Palmeiras, vou colocar aqui a notícia do nosso palestra, o profissional é o Lucas Oliveira, o Lucas Oliveira que tá no Palmeiras desde 2021 e foi observador técnico, né, tanto do Palmeiras como na Copa do Mundo de 2022, é, e o Lucas é o analista de mercado, né, o profissional estava no Verdão desde 2021, a informação é do jornalista Fred Gomes no site do Globo Esporte, então o Tite aí de olho nos profissionais do Palmeiras, né, acho que o César Sampaio, se eu não me engano, também vai trabalhar com o Tite, então agora o Tite acertando com o Flamengo também, né, espero que não dê certo, né, porque a gente tem todo esse com o Tite aí, né, muitos forçadores não gostam dele, mas é um bom técnico, né, espero que não acerte o time do Flamengo, né, porque tem bons jogadores, espero que não dê certo, e que o Bruno Henrique, eu acho que o Bruno Henrique vai ficar por lá mesmo, infelizmente, mas seria uma ótima contratação do Palmeiras. Bom, disso tudo que a gente falou, deixa seu comentário aí sobre o Gabriel Menino, sobre o Flamengo, o Tite no Flamengo, né, não é do Palmeiras, mas eu quero saber sua opinião também. Grande abraço pra todo mundo, valeu, e agora tem essa pausa aí, até o próximo jogo contra o Atlético Mineiro, né, outra pedreira, né, outro jogo aí, Palmeiras e Atlético Mineiro em casa, dia 19, se não me engano, acho que é isso. Bom, grande abraço, valeu rapaziada, deixa seu like, ativa o sino aí, se inscreve e deixa seu comentário.